Isso é o Tata do Recife E ela brotou na minha relíquia Do jeito que o pai gosta Vem sarrando mulher no bico da minha pistola Sem compromisso tu vai ficando de costa Na arte do prazer eu vou te lançar a proposta Vem sem compromisso sua safada gostosa Vou te prometer amor Mas prometo a foda boa Quem mandou se envolver Com os menor vida luta O teu pai fala que não Com os chota fala que sim Sua chota te buscando é só procurar traficante Senta, os menor da gang Senta, os menor da gang Limeira Sua sorte é tipo Xrana só procura Pra ficar E se ele toma 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 vai E ela brotou na minha relíquia Do jeito que o pai gosta Me sarrando mulher no bico da minha pistola Sem compromisso tu vai ficando de costa Na arte do prazer eu vou te lançar a proposta Bem sem compromisso sua safada gostosa Mas vou te prometer amor Mas prometo a foda boa Quem mandou se envolver com os menor vida louca O teu pai fala que não Com a chota fala que sim Sua chota te buscando é só procurar traficante Senta, com os menor da gangue Senta, com os menor da gangue Toma tudo lá dentro, com a safada Quem tu gosta de fúneira, onda Quando fica louca, solta a perna que eu te posso sapar Se eu sou de tomar tudo lá dentro Com a safada, quem tu gosta de fúneira, onda Quando fica louca, solta a perna que eu te posso sapar Se eu sou de tomar tudo lá dentro, com a safada Quem tu gosta de fúneira, onda Quando fica louca, solta a perna que eu te posso sapar Se eu sou de tomar tudo lá dentro, com a safada Se eu sou de tomar tudo lá dentro, com a safada Quem tu gosta de fúneira, onda Quando fica louca, solta a perna que eu te posso sapar Se eu sou de tomar tudo lá dentro, com a safada Se eu sou de tomar tudo lá dentro, com a safada